E o Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura de 2025 a 2028 dá sequência a essa conversa inicial com os 21 parlamentares que estarão aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025. Hoje nós conversamos com o professor Luiz Fernando, do PDT, ele que foi eleito com 1.702 votos, a efeito de comparação praticamente triplicou quando o senhor concorreu pela primeira vez em 2020 pelo PDT, tanto lá quanto aqui, e lhe pergunto nessa conversa inicial, já neste primeiro momento, a que o senhor acredita essa expressiva votação? Obrigado, seja bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo espaço, poder estar trocando essa ideia. Sem dúvida foi um trabalho de construção, a gente também tem que lembrar que aquele período era um período de pandemia, onde qualquer candidatura nova lutava contra um espaço sem tanta amplitude de se posicionar, então acredito que esse é um ponto que talvez tenha deixado aquela votação também menor, mas também ao longo desses quatro anos a gente vem fazendo um trabalho bem expressivo dentro da universidade, com projetos sociais, também com as crianças nas escolas, com a comunidade da terceira idade. Então esse trabalho já vem acontecendo ao longo dos anos, a gente já sempre trabalhou pensando nas pessoas, então acredito que os votos representam, sem sombra de dúvidas, esse trabalho. A gente até esperava uma votação ampliada por toda a construção que a gente vem fazendo, mas sabe-se da dificuldade que é, são muitos candidatos, então acredito que nesse sentido esses 1.702 votos são oriundos desse trabalho. E, vereador, na campanha o senhor fez uma abordagem um tanto diferenciada se comparado com os demais que concorriam também a uma vaga aqui na Casa Legislativa. O senhor fez um embasamento técnico do trabalho que o senhor desempenha junto à Universidade Federal de Santa Maria, partiu dali a sua plataforma e o senhor mostrou, de forma muito prática, que o trabalho acadêmico, a aplicabilidade dele junto à sociedade. É, sem sombra de dúvidas, o nosso trabalho dentro da Universidade precisa chegar na ponta, na sociedade. O nosso trabalho, que eu digo não só o do Luiz Fernando, o trabalho de todas as pesquisas, de toda a ciência que é desenvolvida, para que nós tenhamos uma grande evolução da sociedade. Nada adianta nós termos instituições de tamanha qualidade, como é o exemplo da nossa UFSM, se o que é desenvolvido lá não chegar para quem mais precisa. Então, ao longo da construção, mais de ano antes da eleição, a gente teve, depois de fazer um planejamento estratégico, definir o que eram nossas forças, a gente teve uma discussão e percebeu, não, nós temos que nos debruçar num ponto forte que é a nossa formação e o nosso envolvimento na ciência. E trazer a ciência, especialmente a ciência produzida em Santa Maria para discussão na comunidade, pode ser um ponto importante para, sim, dar também o valor para a Universidade, mas também que a comunidade pudesse, naquela ocasião, enxergar um candidato com algum diferencial que faria e faremos a diferença. E, sem dúvida, deu certo. A gente, em todas as abordagens, quando a gente buscava conversar com as pessoas, a gente tentava dar maior atenção e explicar, às vezes tomava bastante tempo em cada conversa, mas para mostrar de fato o que a gente trazia, que as nossas ideias não eram tiradas da cabeça ao acaso, sem fundamentação, mostrando que o que é feito, lá aparecendo com todo o critério científico, mas que lá na ponta pode resolver problemas, pode evitar um investimento errôneo por parte do poder público. Então, mostrando isso, mostrando as mudanças que a gente podia fazer, mostrando que a ciência já mostrava o caminho, poderíamos fazer melhor e mais. E aí, eu acredito que a comunidade entendeu essa diferença, a nossa repercussão em função disso foi muito benéfica. Eu vejo que muitas pessoas até não votaram na gente em função, já deu outros acordos, deu outras parcerias, em outro sentido, mas valorizaram o trabalho que foi construído. Porque foi um ano de leitura, foram mais de 60 trabalhos científicos lidos sobre vários temas desenvolvidos, pensando dentro do nosso métier, dentro das áreas que nós trabalhamos, que nós estudamos, o que a gente poderia abarcar, buscar esse conhecimento. E citamos os autores também, 95% das obras, produções da UFSM. Então, a gente pode citar o cientista aqui da cidade, que desenvolveu o seu trabalho aqui para pensar em políticas para a nossa cidade. Vereador, tanto em 2020 quanto agora, em 2024, o senhor há quatro anos concorreu pela primeira vez, não conseguiu, agora o senhor emplacou o primeiro mandato. O que o motivou tanto lá quanto agora a concorrer a uma vaga aqui na Casa Legislativa? Marcelo, essa é uma pergunta bem importante quando a gente pensa da nossa história. Eu não tenho dúvida que a política acontece dia a dia e que a gente está todos os dias da nossa vida fazendo política. Desde sempre, eu estive perto de projetos sociais. Então, lá quando eu era guri, que brincava de fazer esporte, quando meu pai trouxe os primeiros caiaques para Santa Maria, logo na sequência, quando ele constituiu o primeiro projeto social de canoais de Santa Maria, que descobriu tantos talentos na cidade, a gente já fazia política. Eu já brincava de remar com a gurizada do projeto social, que eram os meus melhores amigos e muitos são amigos até hoje. Então, a gente aprendeu na vida que os valores dentro do esporte são muito importantes e que a mudança social, ela passa muito por isso. Porque, às vezes, a política não consegue abarcar locais como deveria. E o projeto social, esse movimento faz a diferença. Então, quando tu me falas qual a tua motivação? Minha motivação é mudar o mundo. Minha motivação é mudar a vida das pessoas. A minha motivação é pegar aquela gurizada que eu vejo, que a gente ofereceu a canoagem lá no início e que hoje a gente vê empresários, pessoas no maior nível social, cidadãos de bem. Isso faz a gente dar valor por tudo que a gente faz, dá vontade de a gente trabalhar mais. Quando eu cheguei na universidade, depois de finalizar um doutorado, depois de ter ministrado em instituições privadas e poder chegar, e aí sim, eu brinco que eu equalizei a vida. Naquela época, uma produção científica altíssima, trabalhando para ter uma ascensão e ingressar na UFSM. Entrando na universidade, eu pude equalizar isso para dar o foco realmente para quem precisa, ampliando projetos sociais. Hoje a gente tem mais de 500 crianças que a gente ensina o atletismo, um braço do projeto na cidade de São Cepé, mais dois braços aqui em Santa Maria, levando essa gurizada para competir, desenvolver o esporte e aprendendo tanta coisa bacana que o esporte ensina. E, nesse sentido, colocando eles, às vezes, até na universidade. Então, esse é o motivo que eu estou aqui. O motivo para olhar para aquela pessoa que mais precisa, que, às vezes, é pouco enxergada. Então, lá, lá, lá onde não tem um espaço público, uma praça, lá onde não tem um profissional da educação física ou de qualquer área, na área da saúde, é poder estar lá olhando por essa pessoa. Claro, olhar por todos, olhar pelo centro, mas quem mais precisa pode ter certeza que o Luiz Fernando vai estar aqui para lutar por essas pessoas. Esse é um dos motivos. A educação passa por isso. Educação é a bandeira importante. Vereador, pela fala do senhor, o esporte, educação, o esporte como uma ferramenta de inclusão social, certamente que, já observando, o senhor sabe que, a partir do próximo ano, vai ter direito às emendas impositivas, a destinação de recursos para instituições sociais, certamente que esses braços também vão ter o acréscimo, o aporte necessário financeiro, que, muitas vezes, falta a elas, para, justamente, dar sequência desses trabalhos. Com certeza. O nosso planejamento, o nosso gabinete já existe, já existe reuniões com o nosso grupo de trabalho, as pessoas que vão estar perto, e a gente quer muito estar perto de todas as escolas do município, para realmente conhecer a realidade. A gente sabe da importância do esporte e o quanto a gente pode fazer ainda mais. Então, as emendas impositivas, as políticas públicas, as relações que nós temos com os deputados federais, em especial o nosso grande amigo, Pompeu de Matos, que é um grande amigo nosso, estão vinculadas nesse sentido. A gente quer poder estar trazendo ainda mais recursos. Eu sempre digo, o nosso gabinete tem que ser pagar, a gente tem que buscar o recurso. Distribuir emenda impositiva, qualquer um faz. Se fosse para isso, eu não precisava estar aqui. O nosso gabinete tem que estar buscando projetos, a gente sabe escrever projetos, a gente já trouxe projetos para a pista de atletismo na universidade, que foi oito milhões de reais, sendo um professor na universidade, não sendo um político com mandato. Então, esse é o caminho, buscar recursos para fazer ainda mais com a emenda positiva, com outros projetos, para sim, chegar na escola, oportunizar a iniciação da agorizada no esporte, dando condições mínimas, brigar para construir quadras cobertas, que hoje é uma situação que a maioria das escolas municipais não tem esse espaço e é uma situação num sol de Santa Maria, às vezes 40 graus ou num inverno rigoroso que a gente passa, quem é que está sofrendo? O professor, sim, mas principalmente o aluno, agorizado que às vezes não tem esse espaço para a escola, que pode ser um espaço até para organizar eventos, festas juninas e outras atividades. Então, são investimentos que precisam ser feitos, claro que nessa ordem maior até do que as emendas poderiam resolver, mas que vamos ter esse olhar, esse enfoque esporte, educação para fazer essa diferença. Verador, pode-se imaginar também que o senhor vá, de alguma forma, até pelo histórico que o senhor tem junto à Universidade Federal de Santa Maria, os projetos sociais, formar a bancada do esporte, inclusive, acima das questões político-partidárias, para aportar esses recursos, porque os projetos, como o senhor falou, já estando na universidade, o senhor já conseguiu capitanear tudo isso, então, o entendimento de como se faz, vocês têm. Com certeza, é importante ter diálogo com todos, não existe inimigos, existe pessoas que estamos trabalhando com olhares, às vezes mais parecidos, às vezes mais diversos, mas o fundamental é para o povo, para quem votou e para quem não votou, para quem mora em Santa Maria, mesmo que às vezes não vote em Santa Maria, essas pessoas precisam ter espaço e condição. Então, independente do partido, do vereador, de qualquer outro colega de Câmara, a gente tem que estar conversando, construindo e realmente alicerçando um trabalho focado no resultado, focado na mudança desses espaços, na mudança dessas pessoas, buscando estar dando qualidade de vida, esporte, educação, como a gente vem batendo nessa tecla para as pessoas. Vereador, historicamente, a gente fala isso observando orçamentos dos mais diversos governos que passaram pela Prefeitura, a Secretaria de Esportes, ela tem tido um acréscimo, mas nem sempre ela é a pasta com mais aporte. De que forma também o senhor pensa, como o senhor falou, bom, tendo a possibilidade de buscar recurso com o deputado federal, o próprio governo do Estado, o governo federal, de que forma também o senhor, estando na universidade, já tem catalogado muita coisa, já tem um olhar muito próximo do esporte local, de que forma também, agora estando aqui, o senhor vai poder trazer tudo isso e fazer com que tenha não só uma injeção de recursos, mas também projetos valorizados e sendo cada vez mais expressivos. Marcelo, excelente colocação. E nem sempre o recurso diretamente, numa secretaria ou outra, no meu entendimento, pode ser o que vai fazer a diferença. Claro que a gente entende a importância e sim, dentro do possível, a gente quer poder estar ampliando estes valores para que a secretaria possa ter um trabalho ainda melhor e com mais qualidade. Mas a gente tem que pensar também em parcerias e principalmente com as universidades, em especial, no caso, a Universidade Federal de Santa Maria, o próprio Instituto Federal, que está por vir para cá, todo o campus, que são espaços onde a gente tem todo um outro olhar, um outro aporte financeiro e uma importância gigante na sociedade. Eu entendo que a minha participação aqui na Câmara de Vereadores, ela pode ser um grande diferencial de outras legislaturas, muito embora em outros momentos tivemos outros professores da universidade, mas eu tenho um caráter muito importante extensionista dentro da universidade. Eu tenho trabalhado muito fortemente na extensão. A gente é muito parceiro, independente das pessoas, mas em especial hoje, falando do nosso pró-reitor Flavio e outros professores da área da extensão, onde a gente consegue que a universidade realmente ultrapasse os muros, que às vezes a comunidade, a universidade é fechada no mundo. E a importância da pró-reitoria de extensão é gigantesca, ela faz um papel diferenciado. Então, nós, enquanto Câmara de Vereadores, nós, enquanto Santa Maria, temos que sim estar mais próximos da universidade. E eu entendo muito que, através dessa posição que hoje eu vou poder estar traçando, tanto quanto o professor da universidade e como legislador aqui na Câmara de Vereadores, a gente vai poder estar buscando sim parcerias, buscando sim investimentos, buscando projetos unidos para fazer a diferença. E aí, às vezes, o recurso, como foi a pergunta inicial lá na Secretaria de Esportes, pode até não ter mudança, mas daqui a pouco tendo um suporte forte como a universidade, dando braço, ampliando espaços. A gente tem já atividades que acontecem aqui na antiga reitoria, que tem relação com a saúde das pessoas, o próprio CDM, a gente tem projetos da universidade que acontecem ali dentro, que mudam vidas, tanto na fisioterapia, quanto na educação física. Os próprios times da universidade, vamos destacar o FSM Futsal, um time que representa a cidade, um time que lota o CDM, que mostra o pertencimento da nossa cidade por essa modalidade e pela nossa universidade. Como não investir nisso? Tem escolinhas onde as crianças vão para os jogos e pedem autógrafo da gurizada. Então, olha o que a gente está constituindo enquanto universidade, enquanto a gente pode estar ampliando enquanto cidade. Esses braços têm que estar unidos. E aí que eu vejo que a gente tem muito por fazer. E, às vezes, como eu iniciei, o recurso lá na Secretaria que faz um trabalho muito bom, tem o Proesp, que faz diferenças muito grandes, que chega em muitos locais, mas pode ser potencializado por demais, com instituições em especial com a nossa universidade. O senhor acredita, vereador, que essas modalidades de esporte que o senhor citou aqui, mencionou o próprio Futsal, o senhor avalia, crê que daqui a pouco elas são reconhecidas e conhecidas muito mais pelos que estão de fora, pelos próprios santamarienses. É, essa é uma lástima, mas isso passa também por políticas públicas. Porque, se nós vermos quantas das pessoas que estão acompanhando o CDM moram mais na periferia? Quanto eles têm acesso a chegar a um ginásio? Quanto eles têm condição de pagar o ingresso para entrar? Então, isso passa por um trabalho também de ampliar. Esse trabalho formiguinha que a gente comentou, de ter o projeto social, que ensina para essa gurizada que os pais acabam tendo o ingresso gratuito, vai nesse sentido de popularizar ainda mais, muito embora sejam esportes de massa, o futsal, o futebol, onde todo mundo sonha em ser jogador em algum momento da vida, também precisa esse valor. Precisa que nós tenhamos espaços de qualidade lá no ginásio de fora, São Marcos, Oreco ou qualquer outro, criar novos espaços, olha o Guarani Atlântico, criar novos espaços para que realmente a gente possa, que a comunidade use e que tenha esse pertencimento. Quando vê, pode haver um braço do projeto do time que joga a série ouro, principal modalidade, já que nós estamos falando do futsal nesse exemplo, mas poderia ser o handball, campeão estadual masculino, que joga os principais campeonatos, são campeões e às vezes lá na comunidade não tem esse espaço. Então sim, a gente precisa que a comunidade tenha esse pertencimento, que tenha esse envolvimento e vai ser uma luta sim, para que todos possam ter esse espaço, que quem quiser fazer esporte tenha como fazer. Essa é a minha bandeira. Eu dizia na campanha e reitero, o grande sonho é que não haja nenhuma criança em Santa Maria que não faça esporte por falta de opção. Pode haver outro motivo, mas por falta de opção não deveria ser. E é uma das lutas que a gente quer. É claro que eu sei que dentro de uma realidade a gente não muda a coisa da água da noite para o dia, mas amplia. E esse é o caminho, trabalhar para ampliar, para dar oportunidade, para buscar esse pertencimento que eu já falei, para que mais pessoas possam se envolver, para nós lotar ainda mais o CDM, para nós quem sabe termos um novo ginásio na cidade. Isso é um grande sonho. Um ginásio, uma arena esportiva com capacidade de 5, 10 mil pessoas, padrão de grandes eventos. Santa Maria ainda não tem esse espaço. Temos que lutar por isso. E isso vai tudo ao encontro disso, da comunidade poder usar, de ter mais pessoas participando, acompanhando. Professor Luiz Fernando, nós chegamos ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que o senhor se dirija aos seus 1.702 eleitores que lhe conduziram aqui, fazendo a sua estreia aqui no Parlamento Santa Mariense e também a sociedade Santa Mariense, o que se pode esperar do professor Luiz Fernando a partir de 2025? Bem, quero agradecer a todo mundo que pôde nos dar esse suporte, ir lá colocar o voto, votar na gente para dar essa oportunidade de a gente poder estar representando vocês. Também agradecer a todos, mesmo quem não votou na gente, mas que acreditou, que sabe que a gente tem uma proposta fundamentada, que a gente tem interesse de fazer a diferença e pode ter certeza que o Luiz Fernando vai ser um braço de toda a comunidade, vai estar recebendo todos e todas, vamos estar visitando todas as comunidades e vamos estar perto para poder estar respondendo o que a sociedade precisa. É o que a gente quer ser, um grande representante da sociedade para fazer a diferença para você que está em casa, para todo mundo poder contar com a gente. Obrigado. Nós que agradecemos ao professor Luiz Fernando, do PDT, que faz a sua estreia aqui na Casa Legislativa a partir de 2025. A você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara no canal 18.2 e também no YouTube, no TV Câmara Santa Maria. Professor, muito obrigado, boa sorte e bom mandato ao senhor. Muito obrigado.